Fala galera, cês tá no canal, Rodrigo Baltaro é o canal que mais cresce no Brasil, finalmente FIFA 22, eu vou jogar a versão do Xbox Series S às 10 horas que a EA liberou lá no EA Play, a gente vai tá testando o jogo aqui, por enquanto pelo que eu vi na internet, eu achei que tá mais interessante do que o tal do eFootball, a gente sabe que a Konami, ela tá mais interessante, também não ajuda, mas depois eu vi a gameplay do MuPro, né, e todas as minhas expectativas positivas em cima do jogo foram por água abaixo, vamos testar, eu vou deixar na descrição os links, se você for comprar o jogo Baltaro, quero gastar mil pila pra ficar milionário no FIFA, ser alguém no mundo do Ultimate Team, ganhar lá do Cacace na Wicked League, na final lá em Orlando, mas vai ganhar o que? Não vai ganhar nada, mas vai ganhar moral lá dentro da comunidade do FIFA, vou deixar os links aí, se você for comprar o jogo pra PSI, e também pro Xbox Series X, falando em Xbox Series X, hoje vai ter o Xbox Series S vendendo na Amazon, macacão do X Edition, edição especial de 20 anos do jogo do Halo, é um pouquinho mais caro, mas pra você que é colecionador, talvez valha a pena, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links na descrição, tudo que você comprar nos links do canal, você vai tá ajudando, sem mais delongas, Então vamos lá, pessoal, já tô aqui com a labinha carioca, vamos fazer um jogo rápido aqui, cara, faz muito tempo que eu não jogo FIFA, É, eu não sei nem mais como se configura os controles aqui e tal, tem um monte de opção nova, vamos botar aqui o nosso, é a gameplay que você só vê aqui, né cara, no canal, Seatles Sounders, Seatles Sounders contra, não é Vicel Kobe? Vicel Kobe, vamos lá, vamos ver aqui as opções de jogo, 10 minutos no meu estádio, 20 horas, beleza, câmera a gente vê depois, Tudo isso a gente vê depois, vamos ver o meu time, e caralho, os caras mudaram a porra toda aqui, não vou ler isso agora, só tenho 10 horas de game, Rui Dias, Lodeiro, Monteiro, Rodan, João Paulo, olha aí o João Paulo aí do fogão, tá bom o time, de Bruninho, O meu atacante aqui, Morris, ainda tá aqui no time, os esquemas aqui eu também já não lembro como é que faz e tal, mas depois eu posso ver, eu quero ver a gameplay, filho, Você tem muita velocidade pelos lados do campo, mas é importante que a recomposição também seja rápida. Eu tô notando que a resolução aqui tá tipo 1080p na tela de 4K, né? A bola começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados a fim de jogo! Cara! Tá com tudo assistido, né, nos controles. Olha! Avança bem, ganha campo. Perderam a bola! Essa grama do Seattle Sounders é estranha, né? Eu não lembro nem como é que toma a bola aqui, mas... É uma grama artificial, né, que eles usam lá. Cara, a jogabilidade tá maneira. Vamos lá, vamos lá! Não, cara, que isso! Era pra dar um... Eu tô acostumado com pés, né, vai ser foda. Como é que eu dou um passe lá em cima? Fatiada do Mu. Ah, tá, fatiada do Mu. Cara, a... A passada dos jogadores, o movimento dos jogadores... Eu não lembro como é que faz pra... Conter, né? Eu vou tomar uma sacolada aqui, né, cara? Bora, ladrão! Cara... Olha ele aí! Adiantou! Nossa! Sai o goleiro! Calma, zagueirão! Isso! Ah, porque tá assistido, é por isso. Eu tô achando estranho. Mas olha, cara... Nicolás Lodeiro. Eita, caralho! Que isso, Lodeiro? Sem humilhar, Lodeiro! Bora! Ah, é maneiro a composição da zaga ali, certinho, ó. Abre aqui na latera. Cara, essa câmera ficou muito boa. Nicolás Lodeiro. Ó, Lodeirão. Bata lá dentro, Lodeiro. Deixa o Lodeiro na saudade. Passa pertinho! Que perigo! Que bom! Eu tô estranhando... Eu tô estranhando a versão... É... O chute, o lançamento e tal. Cara, tipo assim... É lógico que... Tem muito tempo que eu não jogo... O PES... O FIFA, né? É... E pode ser que muita coisa tenha melhorado... De alguma forma, nesses últimos anos. Olha a defesa do goleiro. Que maneiro, é, cara. Caralho, eu quero ver a versão do Play 5. Ô, Zaro! Presta atenção no trabalho, Zaro! Tá percebendo que eu não vi você mandando... Chave pra todo mundo lá, não? Na Twitch, cara? Cadê minha chave, maluco, do Play? Eu quero ver essa porra aqui em 4K. Ih, caralho! Pula o aço, mano. Ó, o Zaro aí. A macumba do Zaro, mano. Ó, o movimento do goleiro. Fernando Henrique. Ah, eu não sei mais como é que pula o replay, né? Cara, olha... O jogo tá lento. Eu não sei como é que dá os dribles mais, né? O jogo tá numa velocidade muito boa, cara. Você vê que o jogador bota o perezinho na bola, ó. Passa por dentro? Passa, né, cara? É o FIFA. Mas o jogador faz o movimento, ó. Viu? Dominou, ó. Dominou. Ó, dominou. Neymar. João Paulo. Ó, João Paulo aí do fogão. Nicolás Lodeiro. João Paulo. Ó, Lodeirão. Como é que faz o cruzamento agora? Bola cruzada no segundo pau. Pra fora! E essa é a versão do Series S, hein, cara? Tá tipo assim, tá... Você percebe que a resolução tá 1080p. Já falou do ângulo. Mas o jogo tá em 60 quadros. Era muito pequena. Cara, olha só. Eu tô gostando do jogo. Andres Iniesta. Perdoem-me, fãs do canal. Pode ser uma primeira impressão, mas... Eu tô gostando do jogo, cara. Dá a dividida. Limpa na bola. Bora, caralho. Bora, caralho. Ele bota na frente. Tentou virar. Porra, Lodeirão. Presta atenção. Serviço, meu garoto. Me explica, Caioba. Demorou muito na hora do passe. E acabou gerando um impedimento. Precisava ter acelerado um pouquinho mais a jogada. Não, cara. Ó, o carrinho tá muito maneiro, cara. O carrinho tá muito maneiro. Viu o cara olhando pra trás ali certinho. Olha agora. É o Rui Dias. Olha o Rui Dias. Segue no ataque. Gol! Olha ele aí! O Lodeirão! Tá na dificuldade profissional, né? É, tá fácil, né? Golaço. Golaço. E eu quero ver também. A gente joga o primeiro tempo aqui. E depois a gente bota um... Porra, Neymazinho Carioca. Beleza? Neymazinho Capixaba. Bota um Real Madrid, alguma coisa assim. Zaro, cadê minha chave, Zaro? Do game, Zaro. Tá todo mundo jogando essa porra. Só eu que eu não tô. Faz atenção ao serviço, Dias, Zaro. Na hora de copiar minhas ideias, tu aparece lá na live, né, safado? Não, cara. Era aqui embaixo. Tá vendo? Faça o manual. Ó, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui que eu vi. Onde é que eu vi essa porra agora? Nova. Opções de jogo. Controle. Ó, olha aqui. Condução ágil, contextual. Chutes automáticos. Passe com firula automático. Tem muita coisa. Zaro, da onde você tirou essas coisas, Zaro? Você... Zaro, seu safado. Você tá assistindo as lives, você fica copiando as minhas ideias, cara. Caraca, esse Zaro não vale nada, maluco. Vamos lá pro jogo que tá muito bom. Caralho, nego. Vai falar assim, malta, filha da puta. Tá raipando o jogo. Marque o mu. Depois eu vou comprar essa porra. Vamos botar o Akuma. Kaká, você vai jogar com o Akuma. Eu vou ficar puto. A ponta passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força... Agora, Zaro. Mensagem pra você, hein. Você acha que eu gostar do jogo vai ser bom pra EA? Aí eu vou pra cima do Ultimate Team se eu gostar dessa porra. Rui Dias. Bora. Passou, caralho. Enfiou bola rápida. Chegou a bola. É gol de futsal. É gol de videogame. Rui Dias é o nome da fera. Caralho, esse é bonequinho da torcida da... O boneco da Ubi. Achei que tava impedido, né? Porque fica uma perspectiva que você não consegue entender direito. Cara... Olha... Tá muito maneiro, cara. Pelo menos... Pode ser impressão minha. Agora, se dizer que não mudou... Pelo menos a versão 18 que eu jogava... Mudou. Eu não sei como é que faz a proteção, né? Aquela proteção... Que não deixa o cara chutar... Com o P, né? Não sei como é que faz. Pode ser que tenha mudado muita coisa... Nesse tempo que eu não joguei. Olha lá. A máquina tá lerdona mesmo. Vamos fazer um cruzamento no alto. Ele não cruzou no alto. Cruzou baixo. Agora, eu não sei se os jogadores erram o cruzamento assim mesmo, né? Ah, o jogador tá... Dá a caranguejada dele, né? Mas... E o time vai descendo. É o FIFA, né, cara? Saiu. A reposição será em arremesso. Olha lá. O domínio tá bem maneiro, né? E essa câmera... Eu não sei... Eu não sei... Se a perspectiva dessa câmera... De chava, né? As paradas. Bola boa! Bola na enfiada! A corrida tá maneira... A passada do jogador, né? Lodeiro! Gol! Palmas de pé pra você! Que chute foi esse! Nossa, mano! Que chute foi esse! O lance do gol começa com essa bola levantada na área. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar... Caralho! É, galera! Olha! Caralho! Vamos torcer pra Konami trazer uma parada muito maneira, cara! Porque senão vai ser o finzão da Konami, hein? A Konami já acabou, né? A Konami tá respirando por aparelho. Eu acho que esse jogo aqui vai fazer sucesso, cara. Os caras conseguiram... Fazer uma parada maneira. Agora eu não sei como é que são os dribles, né? O time fica mais tempo com a bola e tem conseguido transformar essa posse em gol. Ai, né, velho! Olha lá em cima, tá vendo? Essa é a diferença do manual. Olha o carrinho, porra! Lembra que no carrinho, o jogador, ele caía de costas? Ele caía de costas e ficava de costas pro gramado? Agora o cara cai olhando pra bola. Boa, garoto! Viu o domínio ali? Não. Dá uma deslizada de vez em quando. Olha lá, olha lá, segurou a bolinha, ó. Passou por dentro do pé dele, lindo. Rui, Rias. Vamos lá de novo. Olha que linda bola! Cara, o FIFA... Esse passe automático é muito fácil, cara. A bola foi recuperada e a torcida vibra. O time pode pressionar de novo. O passe automático é muito roubo. Lógico que depois eu vou testar. Escanteio confirmado! Mas caralho, cara. Isso aqui eu não sei mais como é que bate. Nem vi como é que era. Afasta, arrepio, escanteio! O maluco se abaixou. Olha lá, olha lá o carrinho, viu? Viu? Ganhei. Lá em cima, porra! Lida a bola, Lodeirão! Cruzamento, eu quero gol de cabeça! Gol! Os goleiros mudaram também. Algumas defesas, algumas movimentações novas, né? Um goleiro novo. Olha o replay pra gente dar uma olhada. Um bom cruzamento pra área. E aí, não teve nenhum trabalho pra pular, pra se ajeitar, arrumar o corpo. Não precisou fazer nada. Cara, é meu primo. É, que eu sempre falo dele aqui que a gente jogava a FIFA quando era pequeno. Sempre jogamos, né? Olha, ele me mandou mensagem, né? Que ele liberou o Beto. Todo mundo jogou o Beto, Azaro. Menos eu, seu safado. Aí ele falou assim, cara, mudou pra caralho, tá diferente. Vamos ver, pelo... Enfia a bola pra correr! Bola enfiada, chegou! Pega o goleiro, tá viva! Arrepio! E a chance era boa! Tá vendo as defesas? Ele falou assim, cara, mudou, tá melhor. Tá melhor. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, que maneiro, viu? O cara voando, cama de gato. Caralho, maluco. Cara, imagina o ProClubes dessa porra aqui. A galera do Discord jogando. No Poderoso 5, imagina. Tira daí, caralho. Imagina tu botar um Dempsey. Olha ali, olha ali o goleiro, cara. Imagina tu botar um Dempsey aqui nesse Sounders, cara. Com 38 anos, dá pra jogar ainda. Cara, vamos botar agora uma Champions League. Uma coisa que a galera queira... Vamos lá, jogo rápido. Uma outra coisa que eu achei que tá muito bom. O cursor tá funcionando perfeitamente. Pelo menos eu jogo PES, né? E no PES o cursor é difícil pra caralho, cara. Aqui tá funcionando. Vamos fazer uma partida de seleção? Eu quero jogar com a Argentina. Pra gente ver o grande Messi. Contra o Brasil. Lautaro. Ih, caralho. Careca da Adrena. Quem é esse cara? Vamos ver aqui o time. Lautaro, grande Messi de Maria. Lo Celso de Pou, Paredes. Acunha, Montiô. Prefiro o Agüero, hein, cara. Do que o... Vamos ver como é que tá ele. Depois a gente bota o Agüerão. Vamos lá. Jogar a partida. Ih, o Brasil é genérico, cara. Então vamos lá. Eu mudei o Brasil por Portugal. Já tem ali o CR7, hein. Olha a diferença do campo agora. Cara, a câmera tá muito boa. É, esses jogadores aqui, vocês já notam que eles são mais rápidos, né. Consegue notar assim de cara que eles são mais rápidos. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Ó, o domínio maneiro. Fatiada do Mu. Nossa, andou de costa ali lindo, hein, The Pole. Ah, esqueci de trocar a dificuldade. Olha o chute do Messi, que maneiro, viu? Viu? Viu o Messi se arrastando ali de... De costa. Ó o passe, que maneiro, né? Caranguejada de centro. Grande Messi. Rui Patrinho. Cara, tá maneiro a ambientação do estádio. Tá maneiro, cara. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. É, eu tô achando que os domínios estão bem legais. Eu acho ótimo, mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta. Ou cansar demais o time. Não, é porque eu não tô acostumado com... Que é um craque, um jogador completamente imprevisível. Na arrancada, na conclusão, tem uma capacidade de decidir os jogos... Desculpa, vai cair, Caio. Que tá falando pra caralho no meu game? O auxiliar confirma. Olha só, escanteio. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Ih, tomou. Desarmado no lance. Ó o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é feio pra caralho no FIFA. Não adianta, né, cara? Bruno Fernandes. Os caras não consertam. Mandou pelo alto, vem perigo. Uma bomba pra fora. Cristiano Ronaldo é uma foda no FIFA. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Divide, limpo, rouba só a bola. Toca no Diogo. Impedimento. Lance difícil, quase na mesma linha. Vamos ver esse espaço de primeira aí. Ó o Messi. Bola na trave. Trocou de pé pra bater. Opa! Valeu a intenção. Arriscou o voleio, mas isolou. Pô, essa torcida argentina aí não tá nada a ver, né? Ser boneco genérico da IA são foda. Sei que o é pior, se são eles ou os Metal Gear. Nossa senhora. Rubem Dias. Bruno Fernandes. Vão ganhando o campo no ataque. Eu acho que a caranguejada é o R1. Cristiano Ronaldo com a bola. Pra fora. Que místico. Eu acho que a caranguejada é o R1. A bola subiu demais. To aperta pro jogador caranguejar na frente do... Os jogadores no FIFA, eles passam na avantagem, né? Só pelo pouquinho que você joga... Você já percebe que a inteligência artificial do jogo... Pelo menos do meu time, né? É melhor que a da Kodami. Os jogadores parecem mais... Mais vivos. Não fica aquela porra do jogador preso ali... Só indo na parte do campo que ele tem que ir. É claro que tudo isso some. Tudo isso some no... Jogando online com mais de uma pessoa, né? Corta a defesa. Para o ataque. Vamos ver aqui já as... As... Câmeras. Depois a gente dá uma olhada no jogo lento. Vamos dar uma olhada nas câmeras. Vamos ver. Câmera de um jogador. É essa aqui, né? E-Sport. Mas aí, tá. Ah, tu pode alterar ainda, ó. Olha, cara. Tu aumenta ali a altura. Não conseguem ficar com a bola dominada. Ó. O que é isso? O que é isso, cara? Para mim era gol. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar, bateu para fora. Olha lá, Bebeto. O grande Bebeto, o rei do vôleio. Lautaro Martínez. Olha lá como o jogador passa, tá vendo? O Celso. O jogador da máquina é porque tá na dificuldade bizonha, né? É para desempatar a tensão. Na trave de novo. Recolhe a bola do gol. Os chutes. Os chutes. Tem que jogar mais, né? O time tem que acertar melhor essa marcação. Tem que jogar mais, né? Mas, cara... O jogo tá muito longe de ser injogável como os anteriores. Muito longe. Faz um cruzamento no alto aí, cara. Esse cruzamento muito automático é... Agora, essa câmera aqui eu achei muito boa, cara. Vamos ver de longe. Long shot. Contagem aí, maluco. Grande Messi. Grande Messi. Grande Messi. Tá vendo? O cruzamento é baixo. Não sei se tem um botão de cruzar alto também, né? Rodrigo de Paula. Jogada dura, ele se antecipa e pula. Olha o CR. Caraca, o CR é muito feio. Meu Deus do céu. Adiante. Diogo. Bruno Fernandes. Conduz a bola para o ataque. Fecha o gol e não entra. Fatiada do Mu. Intercepta a bola no ataque. Cara. Cristiano Ronaldo com a bola. Ih, lindo. Lindo a jogada. Lindo lá, Croqueta. Sensacional no limite. Voa para fazer o peito. Tipo assim, eu estou gostando do jogo. Mesmo depois de jogar várias horas ontem o pés, cara. A gente estava jogando pés. É só de você ter um controle do jogador, assim, sem você sentir que tem um campo de força, né? Te prendendo já é bacana. Ah, é pedido. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos botar agora um jogo na velocidade lenta. A gente vai ver o que é a seleção. A gente bota o Neymarzinho lá no PSG. Então vamos lá, galera. Agora eu botei no lento e na dificuldade lendária. Vamos ver como é que vai ficar. Cadê o Neymar? Será que o Neymar não está jogando? Tá. Agora está no lento. Mudou pouca coisa, cara. Foi melhor. O melhor não adianta, cara. O lento é melhor. Olha isso. E está no mais difícil agora, né? Nossa, Messi. Eu não sei dar os dribles, né? Eu não sei. O passe é cortado. Tentável, Real Madrid. Messi. É, eu não sei como é que dão os dribles. Fatiada do Mu. O Neymar. O Neymar de Jânio. Marco Verratti. O Neymar com ela. O Marco Marco escanteio. Tá no mais difícil. E eu estou achando fácil, cara. Estou entrando ali fácil na zaga. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Cara, olha. Agora eu vou começar a reclamar de ser torcida aí. Tem que melhorar ser torcida, Isaro. Porra, está uma foda. A caranguejada. Torcida e caranguejada, cara. Novidade do FIFA 23. Acertaram a caranguejada. Emi. E uma coisa que eu percebi também, é que os jogadores ficaram mais gordinhos. A gente reclamava que os jogadores eram aquela magrelice, né? Virou um pesadelo para a defesa adversária ultimamente. Quatro gols nas últimas três partidas. A marcação vai ser redobrada com certeza. Eu não entendi por que fica verde ali, metade. Não entendo ainda. É esse canteio. Ele vem para a cobrança. Afastou mal. O cruzamento. A bola ainda está viva. A cabeçada no FIFA também não é... Não é... Das melhores, né? Do Pés ainda... Polaço. Do Pés ainda é... Melhor. No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol, para abrir o placar. É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas é tão feio. E aí no lance seguinte, sai o gol adversário. Isso aqui é foda, né, cara? A EA é uma pica, né? Eu não lembro mais como é que é o... É aqui, né? E o quadrado. Ih, fodeu, Zara. Descobri. Ó. Beleza. O cara vai tirar. Quer ver, ó? Vai passar por dentro das pernas dele, ó. Por isso os chutes no Fifa são tão teleguiados. Ó. Porque o... Pô, o cara consegue ajeitar para bater. A bola passa por dentro do pé dele para que ele possa acertar o chute perfeito. E numa situação dessa aqui, se ele não conseguiu acertar a passada, ele tem que chutar errado. Né, mas o cara consegue acertar um balaço ali. Cara, FIFA é FIFA. Falha feia. Ó, o que eu falei dos jogadores que estão mais gordinhos, ó. O barulho da torcida tá maneiro. Ó, os passes tão maneiros. Principalmente os passes, o domínio tá maneiro. Não, alguns passos são escrotos ainda, né? Mas... Olha o PSG indo para o ataque. Olha o Neymar. Aquilo ali é o quadrado e x, né? Ainda funciona aqui. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Messi recebe. Vem, bola rápida. Pega, Courtois. Cara, é... Olha, contra o passe no assistido, não há nada que você possa fazer. Nada. Nada. Se você quiser ficar tocando a bola sem perder a bola, pra ninguém, você fica. Igual o Kakás. Por isso que o Braz quis te agredir, Kakás. Enquanto ficou só... Olha a defesa do goleiro. Maneiro, né? Quando o Kakás falou que ficou só cadenciando o jogo. Maneiro, a defesa foi maneira mesmo. Olha lá, a cabeçada do FIFA. Não é legal. Você sente que a cabeçada do Pé e é mais natural ainda. Caralho, eu bati a bola na mão ali, né? Vamos ver se eu bati a bola na mão. Coisas que acontecem no FIFA que são escrotos, ó. Ele foi. Efisema. Tá vendo? Isso é foda. Ó, isso aqui é o que o cara precisa dar o passe rápido. Quando foi rapidão, vocês viram como é que ficou escroto? Ó, ele dominou com o pé e com o mesmo pé ele... Tum, tum. Tudo bem, beleza. É muito habilidoso. Aí depois ele quase quebrou a costela. Pra parar a bola com a perna direita. E tocar com o esquerdo. Aí o outro deu de esquerda de primeira. Aí ele girou duas vezes, ó. Caranguejando. Ah não, provavelmente tinha sido com a mão, ó. Foi na coxa, ó. Esse domínio na coxa ficou realmente maneiro, né? Que eles botaram. Ó. Foi na coxa. Né? É... Quer dizer... Melhorou pra caralho. Mas é FIFA, cara. Não adianta se achar que... É disso que o povo... O povo gosta, Adson. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Né? Você tem que saber até quantas partidas você vai jogar... Pra você lembrar que é FIFA, né? Esse espaço é rápido, bizarro. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Vão encaixando contra-ataque. Ah, era lá na frente, Neymar. De olho, deu bote, se antecipe, corta. Caioba, o Real Madrid fez uma final pra lá de inusitada em 1980, na final da Copa do Rei. Conta pra gente. Na temporada 79, 80, o Castilho... Boa! Boa! Cortou o Caioba. E tinha oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. Bateu o escanteio, escanteio curto. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Ah lá, a corrida do jogador tá maneira, cara. Tentava o PSG, o passo é cortado. Olha ele. Verratti. Vai em direção ao gol. Mandão longo, segunda trave. É, eu não consegui mandar onde eu queria mandar, né? É. Mas não deu certo. No manual você consegue cruzar ali pra trás. Melhor. Tava de olho, deu bote, interceptou bem o passe. Tá vendo, os passes vão certinho assim, onde você quer. É lógico que eu vou testar depois o manual e tal. Pra ver, né? Como é que fica. Disputa de bola maneiríssima, viu? Benzema. Olha lá, isso daí que é foda. Esses passes assim que são... Raza. Benzema. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, vilane. A bola veio de muito perto. Olha lá a cabeçada como é que é feia, né? E ele quase não teve tempo de reagir. Não sei se esses cruzamentos são muito baixos. Olha, de novo. Olha o Benzema. Olha. Porra, cara. Não é o fato. Não é o fato de você... É... Ah, reclama que a bola passa por dentro da perna. Olha, isso aqui não é... Porra. Por exemplo, uma bola que vem daqui... O cara não dá um chute desse, olha. Olha a porrada. Bem, foi na mão do goleiro, mas... Ó, isso não existe. O cara tem que, no mínimo que o dominar, ou ele cai todo torto e chuta todo torto. Né? No pés ele gira e chuta todo torto. Isso que é foda, cara. Agora, vamos consertar isso aqui, mas... Vamos consertar nunca, né, cara? Imagina o ProPlay chorando... Se mudarem isso. Trabalhou muito bem pra impedir o gol. Fatiada do Mu. Leonel Brizola. M. Cara, eu gostei dessa... Eu gostei dessa enfiada de bola dele. Pra fazer a defesa. Quando percebeu a bola, já não tava mais com ele. Bela defesa. Manda pelo alto. É pro Hazard. Sai, Hazard. Maneiro do domínio na cabeça ali. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado pro outro. A narração não tá ruim também. Não tá muito ruim, né? Caraca, esse Benzema é todo bugado, mané. Vamos de novo no Benzema. Vamos de novo no Benzema. Vamos ver o que que é isso aí. Tá. Pô, é tipo assim, parece... Às vezes o jogador faz os movimentos no FIFA. Que parece aquele jogador... Porque os caras que não sabem jogar boa. Parece o... Veio o embaixadinho do Bolsonaro. Olha lá, ele dá um passe, ó. Que nesse movimento aqui não existe, ó. Ele dominou com aquela perna ali, ó. Se ele estivesse olhando assim, segurando a bola com o pé e tá, dá aquele tapinha do futsal. Mas não é assim, é mal feito. Aí o Tony Cross. Vamos lá, vamos ver aí. Bota ali e vamos ver agora. Olha lá, passou de novo, ó. 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 Não, agora não, né? Ou passou? Não, tudo bem. Mas eu tô falando que não passou. Passou só um pouquinho, mas foi estranho. Ó. Vamos lá. Botou pra cá. Olha lá. Não, foi bizarro. Né? Ele dá uma cortada ali, tá vendo? Aqui tem um corte, ó. Aqui, ó. Vai dar um corte, viu? Plum. Ele desliza pra poder acertar esse chutão. Cara, é FIFA. Pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. A condução de bola tá maneira. O domínio tá maneiro. O Messi melhorou pra caralho. O Messi era terrível no outro jogo. Era muito tojo. Acabou o Dredd. Vai ganhando o campo, Real Madrid. Carrinho ficou melhor. Bola viaja. Pegou. Olha o rebote. Bem o recebe. Se fecha. Tem perigo ainda. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Agora com você, Ney. Bota na frente. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Deu boa a bola, 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 bola. Bola pro Benzema. Golaço. Agora foi maneiro. Vamos ver o replay. Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora. Olha lá. Agora ele dominou com um pé e chutou com o outro. Olha lá. E, pô, todos os chutes do FIFA também são esse movimento aí de chute. Bom, galera. O vídeo vai ficar grande pra caralho. Eu achei maneiro. Né? Mas é o FIFA. Melhorou muito. Pode ser a impressão da câmera. Pode ser porque eu não jogo já faz muito tempo. Cara, eu achei ok. Eu achei que os caras que jogam. Acho que os caras que jogam o FIFA mesmo vão gostar pra caralho disso aqui. Eu achei que agora tá jogável. Coloca aí nos comentários. O que que você achou? Um grande abraço. Olha o Cortóis. Um grande abraço. Ó, vai aparecer o lance de novo do... Aí, esse lance aí. Ó, ó, ó. Esse lance aí. Porra. É uma pica, né, Zaro? Esse Hazard aí que tu fez. Aí é foda, maluco. Tô elogiando aqui o game. Querendo que a galera compre o game aí no link do canal. Então eu boto o Hazard fazendo um lance desse, cara. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Fui!